Fala pessoal, tudo bem? Galera, olha só que legal, ó, tá vendo aqui o fundo, ó, eu fiz cinco testes de cores aqui, eu quero destacar pra vocês aqui nesse vídeo, cores muito bonitas pro nosso cliente escolher, pra ele poder pintar o apartamento dele aqui, as paredes, né, o tetinho vai ser, todos os tetos vão ser brancos, né, mas, olha lá, tem cinco cores aqui que eu quero destacar pra vocês agora e quero ouvir a opinião de vocês, qual delas vocês escolheriam pra pintar o apartamento, a casa, o muro na área externa, a fachada da sua casa, eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários, tá certo? Então aproveite, já se inscreva aí que esse vídeo aqui tá bem legal, eu fiz esses testes aqui, ó, pra mostrar na real a cor pronta, né, seca, já finalizada pro nosso cliente conseguir identificar assim qual a cor mais ele gostou, curtiu pra poder pintar todas as paredes do apartamento dele aqui, se inscreva, curta esse vídeo aqui, quero ouvir a sua opinião, comente aqui pra mim e vamos falar dessas cores aqui, ó. Olha só, pessoal, que legal, eu fiz aqui cinco testes, tá, nessa parede aqui, pra o nosso cliente escolher qual que é a cor que ele vai escolher pra pintar todo o apartamento dele, tá? Então olha só, vou falar aqui pra vocês o nome de cada cor dessa daqui, só pra gente poder se identificar, tá? Essa primeira aqui, ó, jasmin branco, tá bom? É um cinza puxado mais pro lilás, tá bom? Mas é uma cor também bem legal, bem bonita. Ah, primeiro é destacar que o fundo tá todo branco, então pra não distorcer as cores aqui, a parede de fundo tá branca e aí a gente consegue ter a noção real da cor. Então aqui a gente tem o jasmin branco, essa segunda aqui, ó, é o cinza crômio, tá bom? Já pintei muitas obras com essa cor aqui. Essa aqui do meio é o gelo, tradicional, branco gelo, tá certo? Essa aqui eu sei que vocês vão curtir e gostar pra caramba, que é o papel picado, tá bom? E essa última aqui é o calopsita. Eu acabei de pintar, tá bom? Elas estão fresquinhas aqui, dei três de mãos aqui nessas cores aqui, mas elas ainda vão clarear um pouquinho, tá? Porque a tinta ainda tá bem fresca, ela vai dar uma clareada. Consegue perceber que o calopsita tá começando a clarear aqui, ó? Tá vendo? Mas eu tenho aqui, ó, por exemplo, nessa parede, eu tenho o calopsita pintado, tá? Não tá branca não, consegue... Aqui, ó, descascou um pouquinho aqui, ó, dá pra perceber, ó, o branco no fundo e o calopsita aqui. Olha aqui em relação a viga, ó, o branco da viga e o cinza calopsita aqui nessa parede. Então, o calopsita aqui já tá pronto, foi pintado anteriormente. Olha a diferença, ó, cinza calopsita pro branco aqui da viga. Agora, aqui eu tinha feito outro teste aqui também, ó, vamos lá, vamos... Quero mostrar pra vocês aqui, ó, aqui nessa parede na lavanderia. E aqui já tá seca, já tá pronta. Então dá pra gente também ter a noção real das cores, ó. Por exemplo, papel picado, cinza crômio, tá bom? Jasmin branco e o gelo, tá certo? Conseguem perceber a diferença? Então, já aqui nessas quatro cores aqui, ó, nessas quatro amostras que a gente fez aqui, já dá pra perceber a cor real, né, final, vamos dizer assim. Aqui também tá com três demãos, cada cor dessa. Mas já dá pra perceber, né, ela acabada, ela pronta. Aqui, como eu falei pra vocês, ó, ela ainda tá secando, mas já é uma comparação legal que a gente consegue ter, né, de uma cor pra gente escolher pra pintar a nossa casa. Por exemplo, o apartamento do nosso cliente aqui tá tudo branquinho hoje. Os tetos, ó, deixa eu mostrar só uma prévia aqui pra vocês. O corredor, os dormitórios ali dentro, tá tudo branco, tá bom? Então ele vai escolher uma dessas cores aqui. Ele me pediu pra fazer os testes nessas cinco cores que a gente acabou fazendo aqui. E aí ele vai, agora ele vai escolher qual que é a cor que ele vai escolher aqui pra pintar as paredes do apartamento dele. Jasmin branco, como eu falei pra vocês, é um cinza bem clarinho puxado pro lilás. Cinza crônico, que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal essa cor, que eu já pintei muitos apartamentos com essa cor. Gelo, branco gelo tradicional também, que vocês conhecem muito. Papel picado, que já fiz algumas obras também, tá? E eu sei que vocês curtem, gostam dessa cor, porque eu vejo os comentários de vocês. E o calopsita, que aqui ela tá mais escura, mas aqui ela já tá na cor real, seca, 100%. Então são cinco cores que vale a pena a gente compartilhar com vocês aqui pra a gente trocar essa ideia, saber exatamente qual dessas cores vocês escolheriam pra pintar o apartamento de vocês. E aí, fala pra mim, qual dessa cor aqui, qual dessas cores aqui, você escolheria pra pintar o seu apartamento, tá? Assim, o que eu ouço muito a galera perguntar é, tipo, qual a marca da cor que você pintou aí? Gente, todas essas cores aqui, você encontra praticamente em todas as marcas, tá? Por exemplo, o branco gelo, que é esse do meio aqui, ó, esse branco gelo aqui, o gelo normal, você tem em todas as marcas de tinta, tá certo? O cinza calopsita, o papel picado e o cromo, eles são específicos da Souvenir. É uma marca, é um nome batizado da Souvenir, se eu não me engano, tá? Se você estiver assistindo aí e souber, me corrija, mas se eu não me engano é da Souvenir. O jasmin branco também é Souvenir. Só que todas essas cores aqui, você consegue encontrar na Souvenir, na Coral, na Cherry Williams, na Maza, na... Enfim, todas as marcas fabricantes de tintas, se você chegar na loja de tintas e falar assim, Olha, eu quero o cinza crômio e aí só que eu quero que faça na linha Premium da Coral. Eu quero o papel picado, mas eu quero na Souvenir, toque de seda. Eu quero o gelo, só que eu quero na Maza, rende muito Maza gelo, tá? Então, são cores que você encontra em todas as grandes marcas de tinta fabricante, tá certo? Eu acho que só a gelo, que ela já é uma linha de produção, essa do meio aqui, ó, de todas as marcas. Você já chega, já tem pronta lá para você levar na linha estandarte. Agora, as outras, aí de fato, você vai precisar mandar fazer, mandar preparar essas cores na linha, na base que a loja tiver lá, para te vender. Mas são cinco cores legais que eu gostaria de ouvir de vocês aqui embaixo nos comentários. Qual a cor que você escolheria? Cinza crômio, papel picado, calopsita, jasmin branco e gelo. Qual dessas vocês escolheriam para pintar o apartamento, pintar a casa, pintar um muro, pintar uma fachada, tá certo? Aqui eu tenho certeza que qualquer uma dessas aqui que o nosso cliente escolher vai ficar muito show. O piso está coberto, mas lá mais para frente aqui, quando a gente estiver finalizando essa obra, que a gente tirar esse papelão, fazer uma limpeza, vocês vão perceber que vai combinar legal qualquer uma dessas cores aqui. E vai ficar muito bonito, vai ficar muito legal, tá certo? Então, comente aí para mim qual cor dessas aqui você escolheria. Se inscreva no canal, estou trazendo esse conteúdo aqui só para a gente poder compartilhar essa ideia legal, bacana, de algumas amostras de cores aqui para vocês também, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.